Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos de beleza. Hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de Outubro, que são... Parece que é quase todos os produtos que eu experimentei no meu vídeo de primeiras impressões. Portanto, temos aqui obviamente produtos que já apareceram aqui no meu canal, mas que têm que aparecer honrosamente no vídeo de favoritos do mês. Não há aqui produtos novos, no entanto eu tenho que partilhar convosco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha, então, como vos disse, os favoritos do mês deste mês parecem literalmente que eu peguei nos meus produtos de uma vida de primeiras impressões e botei aqui para falar deles. É assim, os favoritos do mês são os favoritos do mês, ok? Nem sempre vai ser produtos novos, muitas vezes vai ser produtos que já apareceram várias vezes em favoritos do mês e este mês é literalmente esse o caso. E então, os primeiros são, obviamente, estes dois produtos, que não só apareceram muito rapidamente no meu vídeo de primeiras impressões, como também apareceram depois no vídeo do último segmento das chatas de permacado, o de produtos de cabelo. Sendo que eles destacaram-se tanto e de tal maneira que eu pensei eu não posso fazer esta série e não incluir estes dois, embora só esteja a usar, tipo, há umas semanas. E, portanto, eles apareceram já duas vezes aqui no canal no último mês e agora têm que aparecer honrosamente no favoritos de fevereiro. De fevereiro? Oh, meu Deus! Eu estou... Eu estou antes da pandemia ainda. Ou então já estou pós-pandemia. Não, não me parece que se vai ser pós-pandemia. Oh, my God! Ok, outubro! Então, o shampoo sólido Ultra Suave, o de camomila, que eu ainda não acabei, está na minha casa bem, mas eu trouxe a caixa para vos mostrar. E a máscara leite da Ultra Suave de gengibre vital, que são os dois amazings. Sendo que esta máscara leite é tudo o que vocês precisam na vossa vida e muito mais. O cheiro é absolutamente maravilhoso. A hidratação e a vitalidade que dá ao cabelo é fora deste mundo. Óbvio que eu não sei se todos os ingredientes são espetaculares, mas é 98% de origem natural e é vegan e o plástico é reciclável. Portanto, tem todo um conceito espetacular por trás. E os efeitos, na verdade, são maravilhosos. Hidrata imenso o cabelo. O cabelo fica suave e fica com vida. Tipo, nem é propriamente brilho. É mesmo, tipo, revitalizado com movimento. Não sei bem explicar, mas acho que devem experimentar, sem dúvida, porque eu estou apaixonada. E o cheiro é a coisa melhor. Eu não vou dizer que é a coisa melhor da máscara, mas é amazing. E eu detesto gengibre, portanto, para eu estar a dizer isto é porque é mesmo amazing. E conseguem encontrar muitas vezes em promoção, pelo menos eu compro em promoção no continente. E o shampoo solid, ainda não acabei. A máscara estou mesmo a acabar, mas o shampoo solid não. Porque o shampoo solid, obviamente, por ser sólido, dura muito mais tempo. Mas eu também estou a adorar e tinha mesmo que aparecer aqui, até porque estes shampoas estão por todo lado. Estão na televisão, estão tipo nas paragens de autocarros, quer dizer, nas paragens de autocarros, nas revistas. Estão por todo lado, literalmente. No Instagram. E eu só experimentei ainda o de Camila, portanto, eu só vou arriscar a dizer que o de Camila é maravilhoso, mas é top. Uma barra de shampoo solid normalmente dura 2 a 3, e é o equivalente a 2 a 3 frascos do shampoo em líquido. Não há tanto desperdício, não há aquela coisa de pôr em imenso shampoo e desperdiçarem um bocado. E acaba por ser mais económico e mais sustentável. Vocês não estão a deitar embalagens fora e a comprar outra vez e a ter que reciclar outra vez, não é? Vem só assim nesta caixinha de cartão que é reciclável e vocês têm o vosso shampoo normal em barra. E eu não sei como é que a maior parte das pessoas faz. Eu sei que há pessoas que esfregam como se fosse tipo um sabonete nas mãos e depois com as mãos cheias do shampoo vão a cor cabeludo. Eu faço mesmo a YOLO, que é, imaginem que isto é a minha barra, já estou a mostrar o meu próximo favorito. Imaginem que isto é a barra de sabonete de shampoo solid. Eu vou com a barra e faço tipo assim, faço um bocado no cor cabeludo, não é preciso muito porque isto faz imensa espuma, mas lava muito em profundidade, eu não preciso de muita quantidade. E depois pego assim no cabelo e faço tipo assim, para ter um bocadinho no cabelo e depois começo a trabalhar e a massajar. E é absolutamente maravilhoso, lava super bem o cabelo e o de camomila especificamente, para quem tem ou cabelos loiros ou cabelos claros ou como a deixas, deixa um contraste e uma cor muito bonita ao cabelo. Portanto, este sem dúvida que eu estou a adorar. Depois temos que falar assim super, super rápido porque isto foi um favorito do mês passado e eu avisei que ia ser um favorito até ao final do ano e é muito provável, outra vez o Jo Malone Orange Bitters. Vou falar dele de novo porque, pá, é assim, foi outra vez um favorito do mês e não vou inventar aqui favoritos que não são. Este é um favorito do mês e vai ser provavelmente um favorito tipo do trimestre. E há imensa gente que me pergunta por onde começarmos os perfumes da Jo Malone e é assim, isto é tudo muito pessoal, mas se querem a minha opinião do meu favorito, eu sou um bocado suspeita e vou falar deste porque, embora eu também tenha o Nectarine Blossom & Honey, que é o que eu uso mais no verão, eu ainda assim prefiro este, este é sem dúvida o meu cheiro favorito da Jo Malone. Assim, by far. E se gostam assim de cheiros mais cítricos, mas ao mesmo tempo quentes, cozy, festivos, invernais, acolhedores. Este é o perfume, the one and only. Eu acho que ele é só de edição limitada desta altura do ano, portanto de Natal. Tem voltado pelo que eu percebi, eu não sabia, a primeira vez que falei dele nos favoritos de dezembro eu não sabia. Ele tem voltado todos os anos, portanto acho que desde 2016 até agora tem sido sempre edição limitada desta altura do ano, mas é só perfeito e quando ele acabar eu vou ficar desgostosa, não sei o que é que vou fazer na minha vida. Ok, seguindo para a maquilhagem, tenho que vos falar da Jojo Armani Luminous Silk Foundation, que eu tenho a sensação que falei no verão já dela, porque eu voltei a comprar esta base no verão. Não sei como é que eu consegui estar tanto tempo sem esta base, porque eu amo profundamente esta base, tanto para clientes como para mim. Este tom especificamente é o meu tom e por isso é que eu estou a dizer, não sei como é que tive tanto tempo sem ela, para usar em mim. Eu a última vez que comprei esta base, sem ser este ano, foi para aí há uns 5 anos. Portanto, na altura em que ela se viu e toda a gente falava dela como a base que o Mario Dead e o Vino vi que usava naquilo porque ela achava tal, 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 eu comprei-a, adorei-a e depois ela acabou e era super cara e eu não voltei a comprar. E agora tenho-a de novo e é tipo, é tão boa, a sério. E obviamente que é uma base que, quem conhece esta base assim por alto já ouviu falar, é uma base luminosa, que tem uma muito boa cobertura, portanto vai de média a média alta, eu não diria que vai a total, mas é uma média, média alta, média ligeira, média, média alta. E um acabamento super luminoso e muito acabamento tipo pele. Pele, mas luminosa e glowy e saudável e se muda ao mesmo tempo, embora não tenha aquela coisa de apagar os poros. É difícil de descrever, é muito única e é super famosa e é maravilhosa. Embora eu tenha a pele oleosa, eu sinto que ela funciona super bem comigo. Obviamente que é uma base que eu acho que é maravilhosa para quem tem pele seca e em pele madura, por exemplo, funciona super bem. Se quiserem mais cobertura, ok? Se quiserem uma coisa mais ligeira, eu não iria para esta base. E até para peles mistas ou gasas como eu, funcionam super bem. Obviamente, têm que controlar um bocado a audiosidade na zona T, mas, apá, fica tão bonita que mesmo que vocês tenham que fazer o retocar com o pó durante o dia, eu acho que vale tipo 200% a pena. É só daquelas coisas que eu não percebo como é que eu deixei de usar e tem sido um favorito do mês. Ok, de seguida, são dois produtos que apareceram no meu vídeo de primeiras impressões e, principalmente, este aqui, eu sinto que houve muita gente que estava a prever que isto ia acontecer e ele ia aparecer aqui, porque eu experimentei o bronzer no meu vídeo de primeiras impressões, que eu vou linkar aqui, by the way, para quem ainda não viu, e eu, na altura, disse mesmo, meu Deus, este bronzer penso que foi feito para mim. E acho que foi um bocado unânimo, eu não estava literalmente a achar que era tipo amazing para mim, na verdade não era. Houve muita gente nos comentários, eu acho que tem a ver muito, obviamente, com o facto de eu ter uma tal muito clarinha e este bronzer é o tom número 1, que é o Gold Dust, eles têm mais tons, mas este especificamente é o tom perfeito para a minha pele. É um bronzer absolutamente maravilhoso. A fórmula é maravilhosa, ok? Super caro, mas a fórmula é top notch e tem imensa quantidade. Por acaso, não sei quantas gramas é que isto tem, mas o bronzer é absolutamente gigante, que é o da Tom 4, by the way, que eu ainda não disse. A fórmula é que espalha como manteiga, mas tem uma luminosidade que é assim, tipo uma luminosidade dourada, que não é propriamente glitter. Se vocês chegarem perto e de longe, vocês não veem propriamente glitter, mas eu se fizer assim, a luz reflete, a luz passa para a minha pele através do bronzer. Portanto, não é um bronzer que me bloqueia a luminosidade da pele por estar matte. Fazendo assim, vocês conseguem ver a luz a refletir na minha pele mesmo através do bronzer, que é amazing. Não sei o que vocês acham, mas eu acho amazing. E no vídeo de primeiras impressões eu experimentei o bronzer e foi tipo, meu Deus, isto é... Sabem aquele emoji? Eu vou pôr o emoji aqui. Aquele emoji que tem o cérebro a explodir? Fui eu. Eu tenho que vos sugerir, não só, obviamente que a cor me fica bem, mas a fórmula é muito boa. Óbvio que há bronzers super bons, com fórmulas super boas, muito mais baratos, óbvio. Vocês sabem que eu gosto tanto de maquilhagem muito barata como muito caro. Se quiserem, se tenham curiosidade, se gostam de produtos de Tom Ford ou se gostam até de comprar um bronzer de vez em quando, assim, mais caro, um splurge, sabem? Aquele treat. Senhores e senhoras, this is the one and only Tom Ford Glow Bronzer. Por acaso achava que ele se chamava Soleil Bronzer. É Glow Bronzer. Chef's Kiss. Rapidamente. Paletas. Eu queria falar delas todas. Destas aqui da W7 pequeninas que, na verdade, todas elas... Todas elas já apareceram aqui, em algum ponto, quase todas. Aliás, todas. Eu fiz as primeiras impressões aqui no canal. Estas últimas duas, as soft hues, estas pastéis, foi o vídeo que fiz em setembro, que vou linkar aqui para vocês verem. Diverti-me imenso com estas paletas, não só no vídeo, como a fazer depois looks para o Instagram. Fiz este com dois olhos completamente diferentes e depois fiz um já, tipo, a viver o meu mermaid dream. Todas estas paletas, ok, que não vou dar o crédito de originalidade à W7, porque, como sabemos quase todos, isto são imitações duplas das da UDA. A UDA tem todo o crédito e todo o mérito de criatividade e, pá, ela é genial na maneira como faz as paletas e como faz os conceitos, as cores, como põe tudo nas paletas. A própria organização dentro das paletas. She's a genius, ok? Tenho algumas da UDA mesmo, tipo, assim, destas, mas estas, tenho que falar delas no geral porque são top. Eu tenho me divertido imenso com elas durante este mês, portanto, estas especificamente com os looks que vos mostrei. Esta aqui, pronto, sem ser o cor de rosa, que eu na altura também fiz nas primeiras impressões, também é muito divertida se quiser em verdes. Também fiz um look, já não tinha esquecido que tinha uma sombra solta. Também fiz um look verde, que vou deixar linkado também, que usei, não usei só esta paleta, mas usei também esta paleta em combinação com outras cores. E este mês, especificamente, tenho me divertido imenso com esta, que já comprei também há algum tempo e também fiz primeiras impressões, que é a Bare All, mas a mais escura, a Raw. Esta paleta, nesta altura do ano, é, pá, perfeita. Eu, no meu vídeo de advento da Rituals, eu estava a usar um look todo feito com esta paleta. Houve outro vídeo qualquer que eu também utilizei sempre esta paleta, só pus um glitter no meio. Hoje estou só com esta paleta. Obviamente que todas valem a pena porque são R$2,99, mas, para esta altura do ano, esta paleta chama por mim. E eu creio que poderá chamar por vocês, se vocês tiverem interesse neste estilo de cores. É mesmo cores do outono e de natal e de inverno. E, love it. Ok, por fim, tenho só que falar de mais dois produtos. Eu não quero que este vídeo fique super longo e eu tenho a tendência, principalmente dos vídeos favoritos, para me alongar imenso. Tenho que falar do pó da Maybelline, que também apareceu no meu vídeo de primeiras impressões. E eu já queria experimentar este pó há tanto tempo e adorei-o completamente. É absolutamente maravilhoso. Só tenho pena que não se venda fisicamente, porque raio é que nós temos quase tudo da linha Fit Me, da Maybelline. E não temos o pó solto, que é... Não vou dizer que é o melhor produto, porque todos os produtos da linha Fit Me... Todos não, mas quase todos os produtos da linha Fit Me são ótimos. Mas por que raio é que nós não temos este pó cá? Isto para dizer, então, que este pó é maravilhoso, que é o Fit Me Poudre Livre Definition, que é o finalizador. Pronto, o meu tom é o 05 Claire. O que é que eu gosto muito neste pó? É que o pó é super fino, matifica muito bem a pele e dá aquele efeito de blur nos pós. Portanto, quase que nos suaviza o grão da pele. E eu gosto muito destes tipos de pós, que também gosto dos pós completamente brancos, translúcidos. No entanto, há muitos pós desses que nos fazem flashback. Estes pós, que não são brancos, que têm um niquinho de cor, mas não têm cobertura, que é o caso deste. Só têm um niquinho de cor, que convém, obviamente, ser o vosso tom de pele, mas não vos vai dar cobertura adicional. Estes pós raramente têm esse problema, porque não têm o branco. E ainda não tinha encontrado pó solto, assim, sem ser branco, de tipo drugstore. Portanto, barato. Que não vou dizer de supermercado, porque este não se vende cá, mas assim, dos baratos, eu ainda não tinha visto nenhum destes por cá. Ah, gostei muito deste. Super falado lá fora. Vale super a pena. É muito bom. Ok, por fim, tenho falado de um produto que eu não esperei que chegasse até aqui. É daqueles produtos que vocês pensam, por um lado, dúbio. Muito dúbio, porque eu, quando recebi este produto, fiquei meio entusiasmada. Pensei, oh my god, eu já criei isto há imenso tempo. Portanto, obviamente que a minha pré-disposição já era positiva, porque é um produto super conceituado e super famoso e que eu queria há muito tempo e super... com boas reviews e com uma boa fama. E, portanto, eu estava com imensas expectativas e... Estava com imensas expectativas. Mas, ao mesmo tempo, não gostava porque sabia que ia ter um cheiro super intenso. E, como é que eu vou explicar isto sem que pareça que eu sou... crazy. Isto é o By Terry Balm The Rose. Que, no caso, portanto, há o Balm The Rose que é o bálsamo da By Terry. O mais famoso bálsamo da By Terry. Super falado, por todo lado, que é em pote. E eles lançaram uma versão recentemente que é em fórmula, tipo, a mesma fórmula hidratante do By Terry Balm The Rose, mas em versão gloss. E, na Look Fantastic de Setembro, recebi... recebi eu e toda a gente desse lado, creio eu, que tenha a Look Fantastic, recebemos uma mini que, se vocês conseguirem ver, o meu já vai a meio. Está tipo aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu creio que sim. Portanto, eu não tenho este gloss barra bálsamo, porque ele, na verdade, é tipo um bálsamo mesmo. Mesmo em termos de sensação, não tem sequer há um mês e já vai a meio. E isso é bom sinal, ok? Aliás, ele aparecer aqui nos favoritos é muito bom sinal. No entanto, eu tenho que dizer que o cheiro a rosas é super intenso. Porquê? Porque eu sei que rosa é literalmente o ingrediente principal do bálsamo. Mas, porquê tão intenso? No entanto, é assim. Eu devo dizer, e eu sei que há muita gente desse lado que partilha da mesma opinião que eu. Cheiro a rosas é daquelas coisas que não dá. Eu testo cheiro a rosas. E, inicialmente, quando se põe, é furtíssimo. É tipo... Eu não quero sequer comer este bálsamo. Eu faço sempre aquela coisa de pôr o dedo na boca e pôr assim para fora, que é para não entrar bálsamo para a parte interior do lábio. Porque, realmente, comer uma coisa que saiba a rosas é a mesma aquela coisa que eu não quero. No entanto, eu aguento. É mau, mas eu aguento o cheiro. Porque a sensação nos lábios é absolutamente incrível. E passado, tipo, 5, 10 minutos, que ainda assim parece uma eternidade para um cheiro que não gostamos, 5, 10 minutos depois já não se sente o cheiro, ok? Embora eu ache que no dia em que lançarem um Balm de Rose sem os cheiros a rosas, eu vou enlouquecer, até lá vou utilizar este. Incrível. É mesmo uma textura. E acho que o bálsamo em si mesmo, o pote, ainda poderá ser mais intenso. Não sei se precisa de tanto, mas ainda poderá ser mais intenso. Eu adoro isto. Eu acabei de dizer. Embora o cheiro, eu detesto o cheiro. Mas eu adoro o produto. É super hidratante. A textura nos lábios é absolutamente... É tipo seda por cima dos vossos lábios. Meio molhado, mas não é um... Não é um daqueles bálsamos pegajosos. Eu não consigo explicar de outra forma. E sei que isto parece um bocado, tipo... Rita, estás-te a sentir bem? Tu estás a dizer qual é o cheiro? Não estás a dizer que adorais o bálsamo. É isso mesmo que eu acabei de dizer. Portanto, o bálsamo é maravilhoso. O cheiro é horrível. Se conseguirem suportar... Quer dizer, se gostarem de rosas, vocês vão adorar. Se não gostarem de rosas como eu e tiverem o bálsamo, tentem suportar os primeiros 5-10 minutos. Tentem, obviamente, tirar o excesso, como eu faço, que ajuda imenso. Tirar o excesso desta parte interior aqui dos lábios, que é para não comerem, porque saborear rosas, it's not good. Mas, overall, se conseguirem aguentar a cena e deixarem que o cheiro passe um bocado e sentirem todos os benefícios a serem absorvidos pelos vossos lábios e no dia seguinte os lábios mais suaves, tipo a almofadinha de seda... E pronto, é isto do vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que o vídeo não tenha sido muito longo. Eu digo sempre isto, mas os vídeos estão sempre super longos. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários se têm algum destes produtos e se concordam comigo ou se não. Já agora, digam-me se têm isto. Eu sei que há muita gente desse lado que subscreve as caixinhas mensais e digam-me o que é que acharam deste bálsamo. Se estão comigo, se não estão comigo e porquê. E digam-me também os vossos favoritos no geral do mês de outubro, quero muito saber nos comentários aí embaixo. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí